Olá, tudo bem? Como neutralizar o acobreado do nosso cabelo? Olha como ficou, usando essa mistura que eu vou mostrar pra você agora e dando pra você também alternativas pra você usar tons ou misturas diferentes das que eu usei. O meu cabelo estava assim, levemente acobreado, porque eu estava usando um ruivo 743 da Vela e antes ele estava loiro, então ele desbotava e ficava assim um pouco mais claro, mas bastante acobreado ainda. Quando nós estamos com o cabelo acobreado, nós devemos utilizar uma mistura do cinza, porque o acobreado ele tem laranja e tem vermelho, tá? O acobreado é uma mistura do laranja com o vermelho, então tem que ser usado azul e verde. Aqui eu vou usar só o verde porque é uma possibilidade também de se fazer assim, assim como eu já tenho o vídeo usando somente o azul. A minha raiz está bem grande aqui, mas eu não vou fazer a minha raiz, eu vou só tonalizar para quebrar esse acobreado. Então com o verde, eu queria usar um 7 ponto mate, na altura do 7 que fosse mate, com oxigenada de 10 volumes, porque eu estou usando coloração permanente. Mas se fosse tonalizante, eu usaria a emoção reveladora, que é o mais correto, tá? Vou usar também um pouquinho de corretor green, que significa verde. Então é um corretor verde, tudo da mesma marca, somente a oxigenada ali não é da mesma marca. Importante entender aqui, eu poderia usar o 7 ponto mate, tá? Então você tem que ler o que está escrito na embalagem da coloração para ver se ela é mate. Tudo que é mate, que é verde, neutraliza o vermelho, certo? Neutralização do vermelho sempre é com verde. O acobreado pode ser misturado verde com o azul. Para cada 60 gramas de coloração ou de tonalizante, usamos até 2 centímetros de corretor, quando não encontramos a coloração pronta, certo? Deixando bem claro que eu poderia usar um produto só. No meu caso ali, eu queria o 7, eu misturei o 6 com o 8, porque 6 mais 8 dá 14, dividido por 2, que ali no caso eu não somo o corretor. Então 14 dividido por 2 dá 7. Então eu vou misturar com o corretor, eu vou utilizar então 7 mate, ok? Entendi dessa parte? Então 7 com o corretor verde. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo. A quantidade de coloração que você vai preparar depende da quantidade de cabelo de cada pessoa. Eu estou usando 15 gramas de cada coloração para dar o 7, e estou usando ali 1 centímetro e pouquinho de corretor. A quantidade de oxigenada, eu obedeci o que a Yamaha está mandando, embora eu não esteja nesse momento usando uma água oxigenada da própria Yamaha, porque eu não encontrei aqui próximo de 10 volumes, tá? Então eu usei outra marca. Tudo prontinho, eu sempre lavo o meu cabelo antes e indico que lave o cabelo para tonalizar. Não confunda com coloração normal. Muitas pessoas escrevem, eu não sabia que dava para pintar o cabelo molhado. Não! Isto é uma tonalização, embora eu esteja usando coloração permanente, tá? É uma tonalização, é um tom que eu estou acrescentando, tá? Vai dar uma leve escurecida, justamente porque eu estou colocando um tom. É uma tonalização. Aí eu aconselho a fazer com o cabelo úmido, porque o cabelo tem diversas cores, no cabelo tem partes que está mais avermelhado, parte que está mais poroso. Então você fazendo com o cabelo molhado, você consegue aplicar de uma forma muito mais igualada. Fica muito mais bem aplicado, ok? Então eu prefiro e indico sempre que você faça com o cabelo úmido, para não ficar manchado o cabelo. Então, lembrando mais uma vez, deixando bem claro que você pode usar somente um produto nessa hora, tá bom? Como eu leio todas as mensagens que eu recebo, embora sejam muitas mensagens, eu sei da dificuldade que as pessoas têm de entender isso. Você não precisa fazer as misturas que eu estou fazendo no vídeo, porque eu sempre deixo explicado como você fazer com um produto só. Eu explico dessa forma, porque tem cabereiros, iniciantes aqui, e no salão de beleza, muitas vezes a gente tem restos de colorações, restos de produtos. Então a gente pode aproveitar isso sempre, tá? Então por isso que eu faço usando essas misturas também. Porque se fosse para fazer só em casa, eu iria comprar um tonalizante 7 para fazer aqui certinho, então, para poder as pessoas usarem em casa. Mas não, o meu trabalho aqui é mais voltado para cabeleireiros iniciantes, então, eu tenho que fazer assim. Tem lá no salão uma coloração 6 e tenha 8, mas você quer a 7, saiba então que se você misturar o 6 com 8, você vai ter 14, dividindo por 2, que são duas colorações, você vai ter o 7. Depois que você passou, então, em todo o cabelo, você vai deixar agir. Nesse caso, pode deixar agir 25 ou 30 minutos, depois você lava. Eu vou hidratar agora, e é uma coisa importante que eu vou dizer. No caso aqui, eu vou usar só uma ampola, mas cabelo, quanto mais hidratado ele estiver, maior durabilidade do tom você vai ter. Cabelo seco não segura tons, tá? Você colore hoje, você tonaliza hoje, na próxima lavagem sai tudo. Por isso que tem que hidratar bastante. Então, tá aí o resultado que vocês acharam. Muito legal, né? Dá uma suavidade do tom muito maravilhoso. Olha o antes. Embora as minhas imagens não estão como eu gostaria que estivessem, mas dá pra notar, né, perfeitamente a diferença. Eu agradeço muito a sua companhia. Se você ficou com dúvida desse trabalho aqui, né, de tonalizar ou de neutralizar o acobreado, você pode fazer a sua pergunta aqui abaixo, que eu responderei dentro do possível. Um beijo no coração, tudo de bom pra você. Namastê. Que Deus abençoe você e a sua família. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto